Pedro, já estou em 30. Bom dia a todos, é com muito prazer que nós abrimos essa nossa segunda sessão sobre o nosso simpósio sobre conjuntura política. Bom dia a todos. Do nosso ponto de vista, essas duas sessões estão conectadas. A primeira sessão foi uma sessão sobre a desorganização do Estado, que tivemos como participantes Alfredo Wagner, Luiz Eduardo Soares, Maes Prandel e eu, coordenado pela minha colega Isabela, com quem eu divido a coordenação desse seminário. Na sessão de hoje, nós temos um outro tema, que é a guerra contra direitos. Para nós, quando nós estávamos organizando a aba e transformando a aba do formato presencial para o formato digital, nós, e com todas as coisas que estão acontecendo, não apenas no Brasil, como também, como todos estamos acompanhando ansiosamente no mundo, era importante que nós ouvíssemos o que as pessoas tinham a dizer sobre o contexto político. Na hora de pensar esse seminário, nós pensamos algumas coisas. E uma das coisas que nós pensamos foi trazer para falar para a gente, para conversar com a gente, pessoas que geralmente não são chamadas ou não eram chamadas para esse tipo de atividade. Qual é o princípio que está por detrás disso? O princípio que está por detrás disso é a ideia de que a aba mudou. Não só a aba, digo, a relação, o campo da antropologia mudou muito. Como disse no primeiro seminário o Alfredo Wagner, a aba, quando foi formada, era uma associação de notáveis. Hoje ela não é mais isso. Hoje a gente tem uma pluralidade de pessoas que participam, uma pluralidade de pontos de vista, que nós precisamos abarcar, que nós precisamos aprender a dialogar com isso. Essa nossa diretoria, e eu não estou contando nenhum segredo, a nossa própria presidente Bibi Gregori já o disse, acho que foi inclusive na abertura do seminário da RBA, que tanto o comitê indígena, formado por indígenas, e o comitê dos antropólogos negros, eles não foram uma criação da diretoria, eles foram uma reivindicação dos nossos associados. E isso para nós foi muito importante. Essa, agora, significa que não apenas nós estamos num momento de crise política, com todas as coisas que estão acontecendo e que eu não preciso repetir para vocês, como também significa um momento em que a nossa associação, ela precisa mudar. ela precisa ser capaz de não apenas fazer frente a esses novos tempos, como também ela precisa ser coerente ou consistente com a conformação atual do campo antropológico. E, o seminário passado, ele nos trouxe questões difíceis. E é exatamente isso que nós queríamos. Nós queremos ouvir questões difíceis. Não apenas porque o momento atual exige que nós façamos perguntas difíceis, mas que nós também, enquanto corpo, como comunidade antropológica, precisamos dessas questões para nos pensarmos a nós mesmos, como, magnificamente, Alfredo Wagner nos falou no nosso último encontro. Na sessão passada, eu queria trazer dois elementos para a sessão de hoje. O primeiro é a violência do poder. Hoje parece que nós estamos assistindo um momento em que a violência do poder, ela se exerce sem nenhum tipo de véu, sem nenhum tipo de disfarça. Não que o poder não fosse violento em outras épocas, não é isso. Mas, hoje, o que a gente vê é não apenas a legalidade sendo manipulada em prol de um determinado tipo de posição política dentro da pluralidade social que compõe o Brasil, como também as questões de legitimidade estão sendo deixadas de lado. O que eu quero dizer com isso? Historicamente, no nosso país, nós tínhamos mecanismos sociológicos de negociação e captação da diferença que se exerciam, do ponto de vista da presidência da república. Claro, com todos os problemas que isso implica, com todos os problemas que isso traz, com todos os disfarces que isso impunha a uma realidade social violenta, desigual, excludente, etc. Mas, hoje, simplesmente parece que a posição da presidência da república deixou de lado esses mecanismos, eles já não são mais interessantes, eles já não fazem sentido. Daí vem a segunda ideia, que é a ideia que o Luiz Eduardo Soares trouxe para a gente, que é a de que a polícia representa um enclave sociológico, que o aparato policial não obedece a nenhum governo, negocia, eventualmente, e é profundamente antidemocrático. E, numa outra sessão, eu o vi explicitamente associando isso a de onde vem o Bolsonaro, o nosso atual presidente, que me parece fazer muito sentido. Ou seja, é claro que esse cluster, esse enclave hoje, nos reduz à polícia, mas ele também não é do tamanho do Brasil. Mas, ele reproduz algumas dessas características e junta outras características que nós associamos a um tradicionalismo da nossa sociedade. Uma visão de família heterossexual com uma hierarquia muito bem estabelecida entre gêneros. Uma dificuldade de lidar com a alteridade, mas eu vou voltar a isso. O meu ponto é que esse discurso hoje se impõe como discurso do todo, como aquilo que todos devemos obedecer, como aquilo que todos devemos... Esse discurso, esse conjunto de coisas, ele não é interessado em lidar com a diferença. Para mim é muito interessante que o Bolsonaro, ele não se elege enquanto um presidente que representa uma, vamos dizer assim, um conjunto de propostas, um conjunto de ideias, um conjunto de... Ele é um presidente que se elege contra alguém. Então, ele se elege em guerra contra um outro. Precisamos tirar o PT do poder. O que me parece... Claro, você tinha outras coisas associadas, você tinha a questão de colocar ordem na sociedade, você tinha outras questões... Mas, me parece que essa era a questão central. Ou seja, a minha plataforma de governo, o meu presidente, era ser contra alguém. Não era uma coalizão na qual reunia um conjunto de forças políticas e sociais que necessitavam, que naquele momento quer exercer o poder. Tem um projeto, não é nada disso. É alguma outra coisa com toda... Então, o que me parece é que hoje... Primeiro, esse tipo de posição política não está interessado na diferença, não reconhece o fato de dividir o empreendimento societário com a alteridade. Então, como... E não está interessado em ouvir essa alteridade. Então, como parece... A única solução possível, me parece, é a violência. que é uma violência num certo sentido conservadora, porque ela está querendo trazer para uma sociedade que mudou, para uma sociedade que é muito diferente, uma ideia de sociedade que faz parte da nossa... eu vou utilizar uma palavra que certamente é um exagero, mas faz parte da nossa história do século passado. Eu sei que parece que é muito mais... Quando a gente fala século passado, parece que é muito mais tempo do que isso, mas... ou seja, é quase como se o que tivesse em jogo fosse submeter ao resto da sociedade a um lugar que nós... ou seja, nos submeter a um lugar no qual nós não nos vemos mais, nós não concordamos em estar, nós achamos que não faz mais sentido, se é que algum dia fez. E, de novo, a única maneira que parece ser possível é pela violência. É claro, estamos falando do presidente da República, do Estado, dos mecanismos de governo, das instituições, etc. Mas, para fazer a passagem para uma coisa mais ampla, eu queria de voltar atrás e lembrar de hoje de uma frase do Pedro Aleixo, que foi vice-presidente do Costa e Silva, presidente Costa e Silva, à época da promulgação do AI-5. O AI-5, assim, talvez as pessoas que nos ouçam, boa parte, não tenha vivido o AI-5 ou tenha dele apenas uma memória muito longínqua. Mas foi um ato, foi um ato promulgado pelo presidente da República que, de canetada, permitia ele governar sobre o decreto-lei, suspendia os direitos políticos de quem ele quisesse, eliminava as eleições, permitia o presidente intervir nos estados municípios sem nenhum tipo de limite constitucional. Mas, mais do que isso, enfim, entre outras coisas, mas, mais do que isso, para o nosso assunto, ele suspendia os direitos individuais, o habeas corpus. E aí, a frase do Pedro Aleixo é o seguinte, que ele não tinha medo do AI-5 nas mãos do presidente da República, ele tinha medo do AI-5 nas mãos do guarda da esquina. E eu acho, então, o meu ponto é, acho que o que essa frase me permite dizer de uma maneira muito, ao mesmo tempo metafórica, acho que concreta, que essa guerra cultural não está limitada ao Estado hoje, ela se espalha pela sociedade. Então, você tem hoje uma situação em que o conflito social ganha uma dimensão que parece diferente da dimensão que ele tinha até bem pouco tempo. muito recentemente, cinco anos atrás. Ou seja, parece que os mecanismos da nossa sociabilidade tradicional que permitiam negociar as diferenças, por mais complicados que eles fossem, por mais que eles escondessem desigualdades, escondessem preconceito, exclusão, enfim, todas aquelas coisas contra as quais a gente combate, por mais complicado que eles fossem, hoje parece que o jogo é outro. Parece que eles, de alguma maneira, já não fazem mais sentido esses mecanismos. É, parece que estamos muito próximos de um modelo de guerra explícito do que de desigualdades disfarçadas e mal resolvidas e mal coisa. Agora, entrar em guerra, como parece que esse, voltando ao Eduardo Soares, esse enclave propõe, entrar em guerra significa, nós entrarmos em guerra também, significa fazer o jogo para o outro. Significa, de uma maneira, do meu ponto de vista, evidentemente, de uma maneira torta, validar a posição que nos opriu. com isso, eu não quero dizer que a guerra seja guerra, enfim, do jeito que a gente está falando hoje, dessa violência, isso significa que entrar em guerra, entrar em oposição, não seja importante, não seja uma estratégia importante em alguns momentos, em alguns contextos, em alguns, não é nada disso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que isso não pode ser do meu ponto de vista onde a gente vai, o nosso objetivo, de sociedade, não pode ser esse o nosso... E aqui vocês vão me chamar talvez de saudosista, mas eu acho que a gente precisa, sobretudo, criar mecanismos que nos permitam conviver com a diferença, com a alteridade em uma sociedade legitimamente plural. E aí, falando da minha parte das duas, eu fui, eu me fui criado antropólogo, antropólogo, na década de 80, junto com ele. E a gente, naquele momento, tinha algumas coisas muito importantes para nós, que era a ideia de que a antropologia, ela não era só uma dimensão acadêmica, ela também era um modo de vida. Era um modo de vida que implicava em caminhar na direção do outro, por mais difícil que isso fosse. com isso, eu também não quero dizer que nós estejamos num bom lugar nesse caminho. Não, a antropologia tem sido objeto de críticas e com razão. Então, só para trazer de novo, me lembro que na década de 80, a gente, os pós-modernos, que publicaram lá no final da década, eles tinham uma, críticas muito sérias à maneira como os trabalhos, os trabalhos, as etnografias estavam sendo conduzidas e a relação de, vamos dizer assim, a simétrica que o antropólogo tinha em relação aos seus informantes, que naquela época se chamava informante. E isso abriu o caminho para relações muito mais igualitárias. Isso é bom. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse impulso antropológico de se dirigir ao outro, de relativizar as nossas próprias posições e os nossos próprios coisas, é um impulso importante para alguma coisa que a gente possa recuperar enquanto acho que a antropologia pode nos ajudar como mecanismo da sociabilidade. Não acho que estejamos lá. Não. E Luciana tem dito, inclusive, que nesse nosso diálogo da diferença, da nossa disciplina, agora, está incorporando antropólogos que estão reconhecendo e falando assim, olha, eu, negro, falando de negro, isso é diferente do branco falando de negros. Eu tenho uma epistemologia diferente, como nossos colegas indígenas também estão dizendo a mesma coisa. E isso é bom. E isso é importante. Isso é um valor que a gente tem que se apegar e botar. Eu estou eu gostaria para finalizar, eu já falei muito tempo, até mais do que eu pretendia, eu acabei me empolgando, me desculpem, mas eu só queria falar uma última coisa sobre direitos. Historicamente, direitos sempre são resultado de conflito. Está aí o nosso o clássico que é o Tiago Marshall, cidadania, classe social, status, que diz para a gente que é só que os direitos que a gente tomou hoje por direitos fundamentais foram objeto de conflito na Inglaterra durante muitos anos. Simbolicamente, a gente pode falar de outro jeito, a gente pode falar assim, na França foi preciso de uma revolução para estabelecer os direitos universais do homem, mas me parece a característica do contexto atual é que o conflito que já parecia estar num outro patamar, ou seja, no momento que a gente consolida direitos importantes para maiorias como são as populações afrodescendentes e minorias como são as populações indígenas, esses direitos parecem hoje estar novamente postos em questão, ou seja, parece que a briga, a luta não é mais a partir dos direitos que estão mais, de novo, para justificar e para botar esses direitos de não ser discriminado, da reparação histórica, da igualdade de gênero, das terras indígenas, de exercer a sua sexualidade, qualquer que seja ela, da maneira que mais lhe aprova. E aqui estamos. Então, hoje, nós temos para debater três pessoas maravilhosas. A primeira é a Josileia Danisa Kaidank. Ela é indígena, antropóloga, membro da Comissão de Indígenas de Antropólogos da ABBA e da CAI, da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos e Coordenadora da Frente Indígena Indigenista de Combate à Covid-19. A nossa segunda palestrante de hoje é a Luciana de Oliveira Dias, que dispensa maiores apresentações. Mas, só para eu ter que fazer um papel aqui, ela é antropóloga, ela se formou pela Universidade de Brasília no seu pós-doutorado com a Rita Segato, maravilhosa Rita. Ela possui doutorado e mestrado pela UNB. eu vou aqui, estou pulando muita coisa, viu, gente? E agora, atualmente, ela é coordenadora do Comitê de Antropólogos Negros da ABBA, da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. Ela, eu botei aqui, Associação, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, e é editora da revista ABPN, quer dizer, foi no bienio de 1917 e de 1918. Meu colega Enio, com quem eu tenho uma relação amorosa, nós, ele, quando ele entra como professor da UNB, ele, eu estava na, eu estava fazendo doutorado, né, no mesmo departamento, nós tivemos muitas conversas ao longo dos anos, e eu sempre o acompanhei de perto, ele me acompanhava muito de perto, mas nem precisava, sabe, porque, mas eu sempre o acompanhei de perto. Ele, ele tem o mestrado dele, é pela, pelo museu, o doutorado dele é pela USP, ele foi professor da Universidade Federal do Amazonas de 90 a 94, da UNB de 94 a 2006, quando ele sai da UNB. E ele resolve, por quê? Porque, do ponto de vista da, vamos assim, da vocação dele, ele, foi assim que eu entendi, ele achava importante atuar no mundo. Então, ele começa a trabalhar em ONGs, trabalha durante mais de dez anos em ONGs, tem uma experiência vastíssima na defesa dos direitos dos povos amazônicos, enfim, das questões ambientais, etc. E, em 2016, ainda bem, ele volta para a UNB, onde, novamente, o meu colega, onde nós podemos reatar nossas relações namoradas. Então, a gente tinha combinado antes que a gente vai fazer a seguinte ordem, primeiro vai falar a Luciana, depois vai falar o Enio, depois vai falar a Josileia, porque a Josileia, ela vai discutir coisas que o Enio vai mencionar. Então, sem mais delongas, desculpe a minha demora, eu sou prolixo mesmo, não tem jeito, acho que eu nasci assim, é o cabelo. Passamos a palavra para a Luciana, que eu vou lhe ver. Luciana. Bom dia, bom dia a todas as pessoas. Bom dia, bom dia a todas as pessoas aqui presentes, eu quero começar falando da minha satisfação em estar participando dessa segunda sessão desse seminário, né, e da minha satisfação em falar hoje especificamente, né, quando a gente recebe o desafio de falar dessa temática a guerra contra os direitos, né. Muito obrigada, Luiz Eduardo, por suas palavras generosas e leves nessa introdução, muito necessárias, porque a gente está lidando com um tema que toca em dores, sofrimentos, mortes, violação de direitos, e o tema já é muito pesado, né, e a forma como ele é introduzido por você faz com que a carga que a gente carrega ao trazer essa temática tão necessária fique um pouco mais leve. Agradeço também a Isabela por promover essa articulação toda entre nós e falo da minha alegria de estar com o Enio e com a Josileia nessa sessão desse seminário, uma alegria estar aqui com vocês dois em vários momentos das nossas existências, a gente já se cruzou por aí muito rapidamente, principalmente com o Enio, eu também sou, venho da UNB e estive com o Enio durante mais tempo do que com a Josileia, com a Josileia, uma trajetória que começa agora, mas que começa grande, que começa fortalecida, né, sobretudo depois da criação da Bia, eu sinto que nossos caminhos têm se cruzado com uma frequência maior, Josileia, uma satisfação estar aqui com você nessa manhã, né, espero que ela seja bastante produtiva e que nos leve a reflexões um pouco mais aprofundadas do que a gente vem a fazer, vem fazendo e que essas reflexões nos impulsione a ações, né, a ação, porque sem ação não tem mudança de realidade, né, e a ação ela precisa ser inclusive muito direcionada, né, muito intencionada para que o resultado seja alcançado de maneira satisfatória. Bom, eu inicio, né, essa comunicação destacando para que seja alcançada a abordagem, o enfoque e as considerações que eu faço dessa guerra contra os direitos que é vivenciada hoje no Brasil, que eu sou uma feminista negra, né, e ainda em busca de uma contextualização dessa comunicação, eu gostaria de destacar três pressupostos, né, o primeiro deles é o de que o Brasil é um país intrinsecamente caracterizado pelas desigualdades e pelas injustiças sociais, experimentando hoje um intenso processo de naturalização desse caráter, né, de desigualdades e injustiças sociais. O segundo pressuposto é o de que as desigualdades no Brasil são atravessadas por questões de raça, de classe, de gênero, além de outros tantos marcadores sociais da diferença que estruturam as relações socioculturais e políticas, as relações éticas e estéticas também, né. Hoje, eu escolho falar a partir dessas três, raça, classe e gênero, para que se compreenda como o racismo no Brasil articula e sustenta classe e gênero. O terceiro pressuposto é o de que ao se assinalar um lugar de fala em uma comunicação como essa, não se desconsidera outras perspectivas, outras dimensões, simplesmente é feita uma escolha que é honestamente anunciada nesse momento. Eu começo lembrando que, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos de 2012, as profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a existência de graves violações desses direitos em consequência da exclusão que promove a pobreza, as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violência contra a pessoa humana. Buscando entender melhor o contexto histórico dos direitos humanos, chegamos à conclusão de que esses direitos têm se convertido em formas de luta contra situações de desigualdades, de acesso aos bens materiais e imateriais, contra as discriminações praticadas sobre as diversidades socioculturais, de identidade de gênero, de etnia, de raça, de orientação sexual, de deficiências, dentre outras, e de modo geral contra as opressões vinculadas ao controle do poder por minorias sociais. Essa luta pela expansão de direitos universais é também uma luta em defesa da democracia. A Rita Laura Segato nos diz que uma democracia que não tenha em sua deontologia irredutível a defesa do pluralismo não será democracia, ainda que represente a vontade da maioria. São as diferenças, a pluralidade, a diversidade, as alteridades em suas múltiplas e complexas existências que problematizam as hegemonias, hierarquizantes e vigentes estruturas que estão organizadas de forma a determinar o normal e o anômalo, o certo e o errado, o bom e o ruim, sendo que o normal, o certo e o bom são incorporados no que a gente poderia chamar de sujeito universal. Acerca do sujeito universal, que podemos também chamar aqui de erro hegemônico, enfatizamos que ao mesmo tempo em que seu estatuto superior é instituído, aquele sujeito que se localiza no paradigma do outro é rebaixado, é alocado no polo oposto. A filósofa Sueli Carneiro afirma que o olhar do eu hegemônico é um olhar educador, que carrega e explicita a verdade do outro, o nada que o constitui e que a nossa resistência permanente desmente, ou seja, o nada é suturado no outro, instituindo nos confins da alteridade o não ser do humano e concomitantemente afirmando toda a supremacia do eu hegemônico que se institui como sujeito universal. Para mais bem compreender esse olhar educador do eu hegemônico retomamos o pensamento da Rita Segato que ao se deparar com os processos de violenta estruturação de sujeitos em sociedades racistas, machistas e intolerantes classifica essas ações como fazendo parte de uma espécie de pedagogia da crueldade. Essa que exige amplos aprendizados que justifiquem e banalizem o etnocídio, o feminicídio, o machismo, o racismo, a homofobia, o ódio àqueles que se localizam no paradigma do outro pensado pela Sueli Carneiro. Bom, feitas essas reflexões iniciais, eu sigo com uma rápida discussão sobre três destaques ou três indicadores que são de extrema gravidade e que se agudizam nesses tempos de isolamento social, isolamento doméstico imposto pela pandemia do Covid-19. Esses três indicadores anunciam a parcialidade da democracia que vivemos hoje e também escancaram situações de desigualdade e grave violação de direitos humanos. O primeiro destaque que eu faço, o primeiro indicador, diz respeito ao aumento do número de homicídios e de violência causada pelo isolamento doméstico. De acordo com de acordo com o artigo publicado pela Revista Brasileira de Epidemiologia nesse ano de 2020, dos 3.739 homicídios de mulheres em 2019 no Brasil, 1.314, ou seja, 35% desses homicídios foram caracterizados como feminicídios, ou seja, a cada sete horas uma mulher é morta pelo fato de ser mulher. Ao analisar o aspecto vínculo com o autor, temos que 88,8% dos feminicídios foram praticados por companheiros ou ex-companheiros. Concluímos que as mulheres são expostas ao perigo quando obrigadas a se recolherem ao ambiente doméstico. No início do mês de março deste ano, o Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos, o MDH, anunciou um aumento de 9% no número de chamadas ao LIC-180, que recebe denúncias de violência contra a mulher. Em São Paulo, o número de casos de violência contra a mulher aumentou 30% durante a quarentena. De acordo com o número de acordo com o núcleo de gênero e o Centro de Apoio Operacional e Criminal do Ministério Público de São Paulo, é 30% o aumento de violências contra a mulher nesse período da quarentena. A Polícia Militar de São Paulo registrou um aumento ainda maior, de 44,9% no atendimento de mulheres vítimas de violência. O total de socorros prestados passou de 6.775 para 9.817 casos. Casos de feminicídio subiram também de 13 para 19, ou seja, um aumento de 46,2%. A situação no Rio de Janeiro é ainda mais alarmante, com um registro de um aumento de 50%. nos casos de violência no mês de abril, segundo a Justiça do Rio de Janeiro. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde, diversas autoridades de saúde, nacionais e internacionais, tem apoiado, tem entendido a casa como um dos ambientes mais seguros em tempos de pandemia do COVID-19, e é também a forma mais eficaz de conter o avanço do vírus. Faz todo sentido a campanha Fique em Casa. A pergunta que não quer calar é, para muitas mulheres vítimas de violência doméstica, ficar em casa é sinônimo de estar protegida? Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, quanto a esses indicadores sobre o aumento do número de feminicídios e violência doméstica contra as mulheres, é que, além do aumento de casos de violência contra a mulher, as consequências sociais do isolamento doméstico por causa da pandemia acabam por dificultar a fuga da mulher em situação de violência, que decorre principalmente da restrição de serviços e da ausência do contato da vítima com o mundo exterior. O segundo destaque que eu gostaria de fazer agora diz respeito ao reconhecimento de que o Brasil é um país onde o racismo mata. Sim, aqui no Brasil o racismo leva à morte. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, o número de homicídios de pessoas negras cresceu 11,5% em 11 anos, sendo que o número de homicídios dos demais grupos raciais caiu 13% no mesmo período. De acordo com o levantamento de Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o número de mortes por intervenção policial no Rio de Janeiro é o maior dos últimos 20 anos. E pretos e pardos são 78% dos mortos em ações policiais no mesmo Rio de Janeiro. As desigualdades raciais precisam ser consideradas até mesmo diante de indicadores mais favoráveis à vida. Por exemplo, ainda de acordo com o Atlas da Violência de 2020, os homicídios de mulheres caíram 8,4% entre os anos de 2017 e 2018, mas a situação melhorou apenas para as mulheres não negras. Enquanto a taxa de homicídios de mulheres negras não caiu, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11%, a taxa entre as mulheres negras aumentou 12,4%. Pensar esses indicadores de maneira mais elaborada e interseccionando eixos de discriminação pode nos levar a constatações sofisticadas, por exemplo, entre a população LGBT, negros e negras são os mais atingidos pela violência, de acordo com os dados do Sinan, que é o sistema de informação de agravos de notificação. 49,4% da população LGBT atingida por violências equivale à soma de pretos e pardos, enquanto 44,7% são de brancos. Compreendemos que vidas de mulheres pobres, LGBTs importam menos ainda se essas vidas forem negras. Toda essa violência é agravada em tempos de pandemia. Enfim, é urgente o reconhecimento de que os homicídios, as mortes violentas são causadas pelo racismo estrutural que orienta as relações individuais e institucionais e não porque tinha cara de suspeito, não porque tinha um jeito que assusta, não porque foi bala perdida, é o racismo estrutural que mata e não porque se pensou que o guarda-chuva fosse um fuzil, é o racismo estrutural que tem levado à morte e não porque ela trouxe o filho para o trabalho e tinha que levar meu cachorro para passear. Essa compreensão é muito importante e eu gostaria de asseverar aqui para fechar esse segundo destaque que vidas negras importam e pronunciar um ordenamento parem de nos matar ao mesmo tempo em que eu exijo eu também quero saber. O terceiro destaque que eu trago aqui diz respeito ao fato de que pessoas pobres são diretas e imediatamente atingidas por qualquer crise inclusive as políticas sanitárias e epidemiológicas. A Juliana Gragnani da BBC News ela nos lembra que uma empregada doméstica foi a primeira vítima fatal do Covid-19 no Rio de Janeiro em março de 2020. De lá para cá os dados só se confirmaram a doença causada pelo coronavírus no Brasil mata mais as pessoas negras e pobres. Com a evolução da epidemia no país morreram pobres na linha de frente de tratamento do Covid-19 trabalhadores de serviços essenciais e informais trabalhadores que não puderam deixar de trabalhar além de pessoas pobres idosas e com comorbidades com acesso desigual ao sistema de saúde. A pesquisadora Emanuele Góes da Fiocruz ela afirma que o aumento o que a pandemia tem evidenciado é o que vários estudos já mostram em relação ao maior prejuízo da população pobre e negra ao acesso da saúde. A Covid-19 encontra um terreno favorável porque essas pessoas estão em um cenário de desigualdade de saúde e de precarização da própria vida. Durante a pandemia foi revelada uma categoria curiosa e que convoca a gente a reflexões mais cuidadosas e mais atentas que é a categoria dos invisíveis do cadastro único. O que aconteceu é que para receber o auxílio emergencial de 600 reais é preciso ter conta em banco e CPF ativo. Sucede que 46 milhões de brasileiros não se enquadram nas regras e não estão em nenhuma lista do governo. São milhões de pessoas sem certidão de nascimento e que não tem carteira de identidade e CPF. Portanto, sem acesso aos serviços públicos mais básicos como saúde e educação, por exemplo. São pessoas que precisam do auxílio emergencial para sobreviver, mas sequer existem civilmente, de forma que a luta é não somente por resistir e sobreviver, mas é também por existir nesse contexto de crueldade absurda. esses três destaques que eu fiz aqui, esses três indicadores que eu trouxe para a gente começar o nosso debate, apontam para as desigualdades estruturais de raça, classe e gênero e também para o fato de que essas desigualdades impedem a realização da democracia nesse país. Desde o período colonial, a desigualdade caracteriza as relações sociais no Brasil. Essa sociedade que é também desde a sua origem pluriétnica, multicultural, plurilingue, multirracial, há que se estudar desde uma perspectiva radicalmente interdisciplinar os cruéis processos de desigualdade que se fortaleceram no período escravocrata e que se perpetuaram de maneira extremamente elaborada até os dias atuais, até a contemporaneidade. As contradições que sustentam a desigualdade são entraves ao pleno exercício dos direitos humanos, sendo que a própria dignidade humana é saqueada em contextos de desigualdades, sejam elas quais forem. Considerando que sem igualdade e sem liberdade não há democracia, perguntamos em que medida as desigualdades têm sido equacionadas no Brasil ou seriam as desigualdades no atual contexto político que atravessamos utilizadas como munição em uma efetiva guerra contra os direitos e pela manutenção de privilégios. Enfim, se a justiça social, a igualdade e a diversidade devem ser os eixos de sustentação de uma democracia, a ausência desses pilares sequestra porções democráticas entre nós. As perversas e históricas desigualdades sociais têm colaborado fortemente com a parcialidade da democracia no Brasil, sendo delineada o que eu tenho chamado de democracia sequestrada, ou seja, uma democracia sem justiça social, sem igualdade e sem participação de segmentos tornados minoritários, ainda que sejam majoritários numericamente, criminalizados absurdamente e segmentos abatidos nesse contexto político que a gente vivencia atualmente. Eu finalizo a minha fala observando que a desigualdade e a discriminação têm sido historicamente atualizadas no Brasil. E eu reafirmo que não há justiça social possível, não há democracia possível sem ações concretas que sejam individuais e institucionais e que sejam radicalmente anticlassistas, antimachistas, antirracistas, enfim, antidiscriminatórias. Sem essas ações práticas e concretas, nenhum tipo de justiça social ou democracia é uma possibilidade de fato. Muito obrigada, era isso que eu tinha para falar. nós é que agradecemos, Luciana, foi assim, muito potente a sua intervenção. Enfim, a gente vai ter tempo de discutir isso no debate, então, sem mais delongas, eu passo então a palavra para meu companheiro amoroso, o Enio. Olá, bom dia, bom dia aos colegas de segunda sessão do simpósio especial número 11, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, nessa companhia, nessas companhias, espetaculares, quando eu olhei a programação que eu vi os nomes de Josileia, de Luciana e ainda tínhamos originalmente Débora Diniz, eu disse, pronto, e agora, como é que eu vou me sair nessa situação cercado dessas mulheres potentes, brilhantes, enfim, e o que eu poderia dizer? Então, dentro da convocação específica do simpósio e do fio condutor dos debates dessa sessão de hoje, que é a guerra contra os direitos, eu resolvi, então, me circunscrever aqui, considerando a presença de Luciana, de Josileia e potencialmente da Débora também, eu resolvi me circunscrever aqui à arena ambiental e aos direitos ambientais, não é? E é um pouco disso que eu vou falar aqui hoje, não é? e acredito que um modo de se começar a falar sobre isso é focalizar um pouco e entender mais e melhor como é que tais direitos e os arranjos institucionais e administrativos que lhes dizem respeito foram plasmados e configurados no país, não é? dada a natureza mesmo da questão ambiental, uma questão que é transversal, de interesse difuso e coletivo, acho que é importante destacar que esse foi um processo de constituição paulatina, multilinear e fractal. Não dá para a gente pensar na configuração dos direitos ambientais em termos de um processo singular, contínuo e de racionalização progressiva. Ele também é um processo multissetorial, ele envolve vários atores sociais, entre os quais a diplomacia, a cooperação internacional, as organizações ecológicas urbanas de classe média de base local, as universidades e institutos de pesquisa, as forças armadas, é bom lembrar que entre os expoentes da luta ambiental no Brasil tem almirantes, é da Marinha, José Luiz Belar e Vicente Guzmão Câmara, movimentos sociais de base territorial, instituições e órgãos públicos, enfim, essa característica e resultante de pressões conflitantes e que se dão em diferentes níveis e escalas de tempo e espaço. Se a gente for pegar, por exemplo, algumas das normas ainda em vigor, hoje a gente vai perceber que elas se originam em contextos históricos distintos e se articulam de diferentes maneiras. até recentemente, por exemplo, tínhamos um código florestal em vigor que datava de 1965 e cuja primeira versão era de 1934. Por sua vez, nós temos uma constituição que plasma o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio como bem comum do povo. ela é de 88. A lei que institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente é de 81. A lei de crimes ambientais de 98, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação de 2000, enfim, é uma pletora de dispositivos e de normas que resultam de um processo bastante complexo e disposto no tempo de modo bem, enfim, eu diria, fractal, inclusive. Cientistas políticos que estudaram a formação do movimento ecológico ambientalista no Brasil, finado Hector Leis, professor Eduardo Viola da UNB, chamam a atenção para algumas das importantes transições que esse movimento atravessou, da denúncia e da conscientização pública para a institucionalização e o desenvolvimento sustentável. de um bisetorialismo preservacionista ao multissetorialismo orientado para a sustentabilidade, enfim, eu estou citando aqui títulos de artigos nos quais eles desenvolvem esse argumento de modo mais qualificado. Então, nós estamos diante de um processo de institucionalização progressiva, multissetorial, ainda que eminentemente classista, até a virada dos anos 70 e 80, quando se torna visível aquilo que o Martínez Ali e o Rob Nixon vão chamar de ecologismo dos pobres. No caso do Brasil, o socioambientalismo, ancorado na luta de seringueiros e seringueiras, povos da floresta, indígenas, comunidades tradicionais, vai constituir, inclusive, uma contribuição muito peculiar e, eu diria, radical, no sentido de raiz, roots, dos movimentos sociais no Brasil para a mobilização ambientalista à escala planetária, promovendo, inclusive, alianças e solidariedades translocais. E é tudo isso que vai forjar esse caldo de cultura para a emergência de ideias, propostas e experiências algumas, inclusive antagônicas, parte das quais serão institucionalizadas na forma de leis ou na forma de instituições com responsabilidades específicas. Eu achei bom começar por aí e destacar isso por oposições a algumas visões simplórias ou, o que é pior, conspiratórias que postulam a existência de um movimento ambientalista indigenista internacional que constitui o maior risco à soberania nacional, parte de uma estranha convergência de interesses socialistas e capitalistas ligados, via de regra, à Amazônia em conspiração contra a soberania brasileira. Todos esses são termos de um documento de 2013, então nada tão antigo assim, chamado Uma Estratégia Nacional para a Amazônia, assinado pelo general de exército Maynar Marques de Santa Rosa. Então nós estamos falando de um documento que tem aí uns sete anos, mas que, de certa maneira, reflete, expressa preocupações e visões que são muito antigas e que caminham conosco. E esse movimento tem atrás de si uma longa história que foi cartografada pelo cientista político e historiador José Augusto Paga, que é a chamada tradição ecológico-política ou de crítica ambiental no Brasil. Uma tradição letrada de elite, branca, masculina e de viés conservador, é bom destacar isso, mas que sempre colocou e disputou o lugar, o papel e a importância da natureza no projeto do país desde o período colonial. Nunca foi uma postura amplamente difundida a todos os domínios da sociedade colonial imperial brasileira. Se restringia, na verdade, a uma pequena porção da elite ilustrada dessas épocas, praticamente uma elite da elite, comenta um resenhador do livro do Pado, muitas vezes compartilhando influências intelectuais comuns e caracterizadas em alguns momentos por laços direto de relacionamento. Estamos falando aqui de Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodrigues Ferreira, José Bonifácio, Araújo Porto Alegre, Joaquim Nabuco, André Rebouças, e que se estende a República adentro em personalidades como Euclides da Cunha, Alberto Torres, o bortânico Alberto José Sampaio e outros. O denominador comum dessa tradição crítica, como o Pado tenta mostrar, é o caráter essencialmente político, cientificista, antropocêntrico e economicamente progressista que perpassa essa tradição. O alvo principal dela, o alvo principal da crítica, foi o modelo produtivo estabelecido na experiência colonial escravocrata de um tipo de exploração, para usar os termos dos Sérgio Buarque de Holanda, baseada na lógica da terra farta, das técnicas rudimentares, do braço escravo e da mentalidade que a terra era para gastar e não para proteger ciosamente, fecha aspas. É contra esse imediatismo, inconsequência, ignorância, desperdício, irracionalidade e nomadismo da lavoura colonial, que no fundo respondia a interesses exclusivamente particulares, que essa crítica foi se constituindo, por sua vez referenciada à defesa dos interesses públicos, leia-se os interesses da coroa e do Estado, mas assim mesmo pregando a necessidade de reformulação e modernização do sistema agrícola a partir de uma lógica de maior estabilidade, de longo prazo, de racionalidade na exploração, de modo a aprimorar a eficácia produtiva e reduzir o impacto da lavoura sobre os domínios florestais. Tratava-se de defender e de buscar a racionalização e a tecnificação que se entende serem características da economia capitalista contra os antigos costumes, hábitos cotidianos e formas de exploração e uso de recursos naturais no Brasil, por definição, vistos como perdulários e predatórios. Bom, é desnecessário dizer que, dada a natureza bovarista dessa tradição crítica, ela pouco conseguiu produzir em termos legislativos institucionais e muito menos ainda em termos de mudança do comportamento dos agentes econômicos. Acho que testemunho disso são os, assim chamados, vários ciclos econômicos de característica extrativa e ou monocultora, conformando uma mentalidade monocultora, e aqui eu me refiro ao termo da Vandana Shiva, e tendo a plantation como configuração hegemônica, na definição do que seria crescimento, desenvolvimento e bem-estar. Isso fez com que geógrafos e historiadores ambientais que se debruçaram sobre o processo de formação territorial no país tenham caracterizado ele como uma guerra contra o mundo natural. Bom, enfim, essa tradição, ela, de certa forma, penso eu, deságua no ambientalismo contemporâneo do qual eu vinha falando, e pode ser reconhecida como um dos fundamentos do paradigma da modernização ecológica ou da adequação ambiental que se estabeleceu mesmo durante os períodos autoritários e de exceção. Um paradigma que se tornou hegemônico no Brasil e na estrutura e no funcionamento das instituições ambientais públicas, como mostram André Azuri e Clemens Lachefs e até mesmo em práticas corporativas como mostram Débora Bronze e Raquel Gifoni Pinto. Correndo o risco de dar um salto temporal muito grande, nós chegamos ao último quinto do século XX com os movimentos sociais de base local, comunitária, ativistas, políticos, acadêmicos, cientistas, os antropólogos aí incluídos, promovendo importantes transformações em pelo menos dois âmbitos. Um deles nas ideias sobre a história ecológica e cultural dos biomas ou sistemas biogeográficos brasileiros, em especial da Amazônia, destacando as sinergias peculiares entre biodiversidade e sociodiversidade. Com isso, eu quero me referir à plasticidade da intervenção humana e à engenhosidade de diferentes regimes de conhecimento e um reconhecimento da importância desses regimes de conhecimento. E o segundo ponto é a construção desse modesto, porém consistente, sistema de regulação ambiental com normas e instituições, algumas das quais eu me referi ao início da apresentação, alguns sistemas, algumas leis, algumas instituições ainda hoje vigentes. essas transformações avançaram nas duas décadas e meia que se seguiram à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO Rio 92, no contexto da política internacional do desmatamento na Amazônia, que se forma exatamente nessa época, no final dos anos 80, início dos anos 90. Nesse período, se ensaiou construir caminhos diferentes com recursos e apoio da cooperação internacional, potencializando as virtualidades sócio-naturais singulares dos diferentes biomas no Brasil, com destaque para a Amazônia e para o Cerrado. E também a potencialização da participação institucionalizada de redes de movimentos sociais na gestão da coisa pública. Foi quando mais se reduziu a taxa de desmatamento, mais se avançou no reconhecimento de terras indígenas, na criação de áreas protegidas, no fomento à formação de economias agroextrativistas de base local, o que representou uma séria ameaça à economia de fronteira convencional que nunca se desarticulou, pois a inserção do Brasil na ordem econômica internacional como provedor de recursos primários e produtor de commodities de baixo input tecnológico para exportação sempre prevaleceu. Isso explica o favorecimento da economia neoextrativista em regiões de fronteira, especial na Amazônia, pecuária de grande escala em pastagens de baixa produtividade, monocultivos de eucalipto, soja e cana, complexos minerários com minas a céu aberto, minerodutos com quilômetros de extensão, megaprojetos de hidrelétrica, sistemas portuários, tudo isso com violentíssimas repercussões para os territórios e as vidas dos povos e comunidades que têm lutado contra esse modelo e o cerceamento de seus direitos ao longo de todo esse período. A novidade, e não necessariamente a ruptura, voltarei a esse ponto adiante, a novidade sobre Bolsonaro é uma intensificação dessa economia de fronteira em seu sentido mais radical. Trata-se de um governo que desbloqueia os freios à violência opressora e permite um laissez-faire da parte da sociedade civil e dos atores econômicos livre de quaisquer limites legais e ou amarras regulatórias. Pense-se, por exemplo, nas medidas de flexibilização e eu sublinho flexibilização é uma palavra e uma noção chave nesse processo e nesse contexto de compra e posse de armas de fogo por residentes de áreas rurais e cidades violentas e donos de negócios. Ao desbloquear esses freios, possibilitando silenciar por meio da violência simbólica ou física os opositores e ao eliminar as mediações propiciadas pelo sistema de regulação ambiental, tratar-se-ia agora de liberar para voltar aos termos de Getúlio Vargas na marcha para o Oeste as forças cegas e voluntaristas que permitiriam completar a apropriação do butim que os dispositivos coloniais anteriores não conseguiram destruir por completo. Isso é complementado com a reativação de concepções geopolíticas autoritárias baseadas em preceitos de segurança nacional e uma visão militarista de soberania a noção de fronteira viva ou fronteira vivificada por atividades econômicas neostrativistas convencionais. Recentemente em fevereiro de 2019 tivemos o anúncio do Plano Barão do Rio Branco que inclusive motivou uma manifestação da aba por meio do Comitê Povos Tradicionais Meio Ambiente e Grandes Projetos. isso tem se feito por meio de um conjunto de posicionamentos públicos e medidas. Eu vou pular os posicionamentos públicos e medidas por razões de tempo e vou direto às medidas que sinalizam para essa aceleração destrutiva dos últimos dois anos. Eu destaco três dimensões que me parecem importantes. A primeira é a eliminação dos instrumentos de democracia participativa na gestão da questão ambiental com destaque especial para o esvaziamento do Conama e isso se dá em linha com o que a Maia já tinha mencionado na primeira sessão sobre a nova dinâmica não presencial das duas casas legislativas. Então, o Ricardo Salles reduziu drasticamente o número de conselheiros do Conama de 96 para 23 e inaugurou essa sistemática absolutamente inusitada do sorteio para definir a representação das organizações da sociedade civil. Foi isso que permitiu que em setembro desse ano uma resolução a 500 de 2020 do Conama extinguisse duas resoluções anteriores que delimitavam áreas de proteção permanente em manguezais e restringos do litoral brasileiro abrindo espaço para especulação imobiliária nas faixas de fronteira. Ainda bem que por meio de um eliminar a ministra Rosa Weber do FTF suspendeu a vigência dessa resolução 520 e 20 e remete isso para discussão em plenário. Remeteu, estamos aguardando a definição. Então nós temos aí um conjunto de mudanças na estrutura administrativa do Estado, centralização na gestão das unidades de conservação, de gestão ambiental, mudanças na ocupação dos cargos executivos dos órgãos ambientais por militares e representantes das elites que defendem os interesses do agronegócio e da mineração. A segunda conjunto de medidas são aquelas de desmonte das fontes de financiamento, incluindo o Fundo Amazônia, para iniciativas de sociedade civil e para as ações de monitoramento e fiscalização, comando e controle da parte do Estado, porque o pessoal fala do Fundo Amazônia como se fosse um fundo apenas dirigido para a sociedade civil, mas o Fundo Amazônia era responsável pela maior parte dos recursos que apoiava a fiscalização pelos estados da federação, no caso, pelos estados da Amazônia. E, com isso, nós temos o sucoteamento de órgãos públicos, nós vamos ter, enfim, não mais realização de concursos, sem funcionários, enfim, sem recursos para executar as suas tarefas, ao que se soma à anistia de multas por crimes ambientais. E terceiro conjunto se refere, propriamente dito, às propostas desregulatórias para viabilizar, estabilizar esse novo status quo de destruição permanente, a desarticulação do sistema de regulação ambiental, em especial a revisão em curso da legislação sobre licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, o relaxamento geral da fiscalização e o assédio moral coletivo e cerceamento da comunicação a que estão submetidos os profissionais dessa área. Enfim, e essa lista certamente irá crescer até o final do dia de hoje. Bom, como eu sinalizei, não se trata necessariamente de uma ruptura, como diz o sugestivo título da mesa redonda quatro aqui da RBA, coordenada pela colega Cristina Bastos e Marcelo Moura Mello, a persistência da plantação e não apenas na forma da racialização do trabalho. O paradigma da adequação ambiental e modernização ecológica nunca chegou a tensionar a desigualdade e o racismo embutidos em seus dispositivos de racionalidade e sustentabilidade. Como observou, como observam Débora Bronze, Edna Castro, em introdução a um dossiê recentemente publicado na revista Antropolítica, o ambientalismo liberal, que é uma ideia que sintetiza o processo de incorporação dos preceitos da governança ambiental às práticas estatais e corporativas, se ele, por um lado, representou custo aos governos e às empresas, porque previam procedimentos envolvendo estudos, expertizes, mediadores, lobbies e negociação, as retóricas de modernização tecnológica, da participação e da transparência desse tipo de ambientalismo, nunca foram capazes de mover uma peça dos esquemas de dominação ou de rever uma linha dos planos e programas de desenvolvimento, como salientam essas autoras. Enfim, tudo se passa como se o paradigma da adequação ambiental, que sempre reivindicou maior e maior progressiva flexibilização e desde a regulação normativa e procedimental, tivesse preparado o caminho para a configuração antiambiente e antiambientalista hoje dominante. Eu vou pular aqui uma parte, porque já chegou aqui nos meus 20 minutos, para nos perguntar diretamente, nem no meio dessa treta, como ficam a expertise e a prática antropológica nesse contexto de aceleração dessas mais nefastas tendências. Quero concluir reiterando aqui a convocação do Alfredo Wagner na primeira sessão, de que cada vez mais etnografemos esses processos por meio de variados conjuntos de fontes. Reiterar também a convocação da Andréa Zuri e de uma doutoranda nossa lá aqui da UNB, Luisa Molina, que nos interpelam por uma antropologia mutuamente implicada com nossos interlocutores de pesquisa e que constituem as vítimas de primeira hora dessa configuração, visando a construção de horizontes possíveis e atentos para como a noção de vida e luta se combinam e retroalimentam a viabilidade da existência coletiva. Por fim, eu acrescentaria que seria importante nós ampliarmos a nossa incidência política junto ao legislativo e ao judiciário, que com todas as suas limitações estruturais já sinalizadas na primeira ascensão, naquilo que se refere à questão ambiental, ainda parecem espaços disputáveis. Era isso, colegas. Espero que eu tenha trazido uma contribuição interessante para o nosso debate. Enio, muito obrigado pela sua apresentação, muito impactante também, e eu acho que vai dar um bom debate. agora eu queria passar a palavra para a Joselé para a sua apresentação. Bom dia a todos e todas. É realmente uma alegria poder dialogar nessa mesa tão importante e que nós antropólogos e antropólogas indígenas temos também nos disposto a refletir sobre essas necessidades que nós temos hoje de compreender o mundo em que nós vivemos nesse formato de retirada de tantos direitos conquistados duramente. Bom, então eu gostaria de agradecer o convite para estar junto a vocês fazendo esse debate. Gostaria de dizer que é uma honra dialogar com antropólogos que já têm uma experiência tão importante e fazer esse diálogo sobre a antropologia brasileira e que realmente como diz o professor Luiz está diante de dilemas muito difíceis e de compreensão de dilemas políticos que refletem nas nossas vidas. Bom, é importante também falar que tanto o que os colegas que me antecederam já trouxeram a gente vem dialogando muito com outros colegas antropólogos sobre os direitos dos povos indígenas mas com também e principalmente com os colegas indígenas e eu gostaria de ressaltar essa importância desse diálogo nesse período tão sombrio para a democracia brasileira e que a ABBA também está disposta a trazer essas reflexões nessa RBA de 2020. Bom, para iniciar o meu diálogo eu gostaria de fazer quatro apontamentos que para mim são fundamentais nesse momento. O primeiro deles é quando a gente inicia verdadeiramente a discutir o direito dos povos indígenas no Brasil. E aí em 1680 eu vou usar aqui uma linha temporal para que a gente possa acompanhar essa reflexão em 1680 nós tivemos um alvará que estabeleceu alguns direitos aos índios o qual denominou de primários e naturais senhores se tratavam assim. Então nessa primeira legislação que garantia algum direito aos povos indígenas foi implementado então uma lei imperial que era a lei 611 de 1850 que reservou terras para aldeamentos. Então vejamos que lá em 1680 nós já tínhamos assegurado algum direito nessa lei imperial de 1850 para reserva de terras aos povos indígenas. Mas diferente do que acontece no modelo atual e exatamente por eu ser mulher indígena e deste lugar de mulher indígena caingangue feminista que eu tenho dialogado eu procuro sempre pensar que o espaço territorial e que o lobby a respeito da terra era uma visão muito diferente da que a gente tem hoje exatamente porque não se conhecia todos os espaços que esse território que passou a se chamar Brasil tinha nós não tínhamos um recorte de estados como nós temos hoje nós não tínhamos fronteiras como nós temos hoje então quando se pensava um espaço territorial para os povos indígenas obviamente que se levava em consideração toda a mobilidade que os povos indígenas tinham enfim que poderiam também levar os colonizadores ao que eles tanto almejavam que era encontrar ouro prata enfim minérios no interior do país bom nessa história que a gente precisa contar eu faço um diálogo com o Pedro Peruso por conta da relação que o invasor colonial europeu esteve e demandou essa relação com os povos originários e essa relação ela teve marcada principalmente por uma aproximação de forma imediata mas também muitas vezes essa aproximação ela é romanceada ainda nos dias de hoje essa aproximação ela foi violenta de escravização de assimilação do processo de integração então nós passamos por esses vários estágios nós precisamos compreender que aquele indígena que foi tido aí nesse primeiro contato ele foi também fundamental para a criação desse espaço que nós temos hoje no nosso país e essa forma que foi pensada sobre aquele indígena sobre o índio e que não era então um sujeito de direito mas ele também era um objeto nessa política econômica que se instituiu desde o primeiro momento nós tivemos então esse entendimento sobre quem era esse indígena é sempre importante a gente lembrar que o invasor ele teve aí a partir das suas dos seus contatos de violência que foram os principais contatos que resultaram na população brasileira que a gente tem hoje essa população mestiça que não se reconhece indígena e foi a partir dessa violência também sexual que ocorreu contra as mulheres indígenas bom o invasor e aí eu trato esse colonizador como invasor e peço licença para falar desse modo visto as violências que os meus ancestrais sofreram ele se encantou com essa ingenuidade dos indígenas mas era uma ingenuidade por falta de conhecimento do próprio colonizador porque os povos indígenas não se viam como povos ingênuos visto que eles eram nações que dialogavam e guerreavam entre si mas nessa dominação aos povos originários nós tivemos aí uma violenta expropriação territorial e essa expropriação territorial é o que nos vai trazer a continuidade de violências ocorridas até no ano de 2020 que é esse ano que vivemos nessa pandemia que assola o mundo todo e os povos indígenas no Brasil têm sido vítimas reais desse momento pandêmico bom nós sabemos que nesse momento da invasão do Brasil nós tivemos aí uma dominação pelo colonizador dos povos originários que foi muito violenta dos territórios mas também dos corpos indígenas principalmente dos corpos das mulheres indígenas e esses corpos das mulheres indígenas que foram violentados estuprados e hoje originam a população nacional eles também foram pouco narrados na história brasileira e é um resgate que as mulheres têm feito mas principalmente a história e a antropologia têm se voltado a contar então e a dialogar sobre esses corpos que foram violados bom nós temos desde a carta de Pero Vaz de Caminha quando ele analisa de uma forma muito de uma forma muito distinta de uma análise real do que eram os corpos dos indígenas mas principalmente analisando e narrando aí os corpos das mulheres e as genitálias femininas com relatos muito pitorescos que ele direcionou ao rei então de Portugal bom é importante falar sobre essa narrativa histórica porque as trocas que houveram e se deram muitas trocas entre os povos indígenas e os colonizadores elas também foram formas pelas quais os próprios portugueses se aproximaram e contaminaram os povos indígenas com epidemias e é por isso que nós temos relatado muito dentro das nossas falas no próprio movimento indígena que nos constitui como sujeitos coletivos eu acho que isso é tão importante trazer desde esse momento inicial da fala e que trouxeram aí as epidemias e nós temos refletido sobre essas epidemias para podermos mobilizar diante desse cenário que nós temos hoje com a pandemia da Covid-19 Bom, essas influências e aproximações dos portugueses contaminando os povos indígenas com doenças trazendo a extinção de muitos povos que aqui viviam elas foram também muitas pandemias e epidemias que houveram foram também que deram origem à extinção de muitos povos mas também violentaram e violaram muitas mulheres e corpos mas também trouxeram as doenças sexualmente transmissíveis para estas mulheres naquele momento e naquele contexto Bom, iniciou-se o processo de miscigenação brasileira mas antes de se ter afirmado como apenas um processo bonito e é o que é contado na nossa narrativa sobre a história do Brasil a gente precisa encarar como foi cruel a realidade dos abusos sexuais sofridos e não só por mulheres e jovens mas também por adolescentes por crianças e foi essa realidade de relação que é trazida no relatório Figueiredo e esse relatório tão importante mas que poucas pessoas têm se debruçado a fazer a sua leitura e fazer uma análise que também revela que até nos dias muito próximos da nossa atualidade e mesmo na nossa atualidade são práticas corriqueiras de imposição aos corpos das mulheres e de imposição aos povos indígenas ameaçando então com essa imposição do medo às comunidades e aí fazendo com que as comunidades se retirem muitas vezes dos territórios pelos quais elas estão lutando de forma muito legítima Bom eu vou avançar porque eu fiz um texto bastante extenso então eu vou procurar avançar para que a gente possa chegar no debate sobre os direitos retirados Bom quando a gente vê aí em 1650 já uma legislação que falava sobre a reserva de territórios para os povos indígenas embora houvessem todas essas violências contra os próprios povos nós vemos que existe a partir daí uma disputa de avanço para o interior do nosso país que foram fenômenos de conquistas foram se conquistando novos territórios pelo colonizador mas se conquistando também outros povos indígenas e essas formas de conquista foram para a escravização dos corpos para a escravização desses povos que são minorias e que foram nações colonizadas pelo nosso estado nação brasileiro que está aí muito caracterizada suas formas de relação desse período colonial mas também neocolonial visto que a gente sabe que nós habitamos um território em que nós tínhamos uma forma própria de gestão do território e aí nós temos aí um governo impositivo que vem para dominar esse lugar mas também nós sempre nos encontramos em uma situação de muita desigualdade na relação de fala e de poder e nós temos aí também elites e classes dominantes que sempre estiveram à frente dessa dominação com relação aos povos indígenas sem falar dessa negação do estado brasileiro perante a legitimidade dos povos originários além do racismo que sempre se deu ao longo desse processo de escravização dos povos indígenas mas também de retirada dos povos indígenas dos seus territórios essa romantização que houve durante muito tempo da nossa história contada sobre o selvagem ou o selvagem ideal que foi criado aí de forma muito romancista ela habitou e está presente ainda nas nossas escolas brasileiras muitas histórias contadas sobre o Brasil colônia romantizam essa relação do império com os povos indígenas na troca de espelho por ouro mas essa relação não se deu então a gente precisa promover uma forma de recontar essa nossa história e eu acho que muito bem tem feito muitos antropólogos com os quais a gente tem dialogado João Pacheco de Oliveira tem feito isso de uma forma muito importante o Roberto Cardoso também de contar como se deu realmente esse processo com a política do Estado brasileiro bom nas origens da sociedade brasileira a gente precisa saber também que houve uma grave associação da própria escola o Brasil colônia não traz para os territórios que foram se constituir a nossa nação a educação para as famílias que vieram do além mar eles trazem a educação dos missionários para os povos indígenas como uma forma de domesticação então para que os povos indígenas fossem aí de modo mais prático escravizados embora os missionários depois tenham sofrido uma derrota porque eles tiveram o seu projeto depois deslegitimados pelos próprios portugueses quando enfrentam as guerras contra as missões jesuíticas bom de alguma forma nós vimos essa violência do poder e do qual eu posso fazer um diálogo com o que o professor Luiz trouxe logo no início da nossa conversa essa violência do poder que já existia e nunca foi disfarçada contra os povos indígenas é importante dizer isso se hoje a sociedade brasileira vive uma violência de poder que está sendo exercida sem disfarce contra os povos indígenas nós sempre tivemos ela sem disfarce contra os nossos territórios contra os nossos corpos contra os nossos modos de vida bom mas nós tivemos constituições né e essas constituições republicanas elas tiveram aí desde 1891 né alguns reconhecimentos sobre os direitos dos povos indígenas principalmente relacionados a direitos territoriais nós tivemos na constituição de 1934 por exemplo no artigo 129 dizia que seriam respeitadas então as posses das terras que estavam de posse dos selvícolas né em que eles se achassem ali localizados no entanto era vedada a alienação dessas terras então era garantido que a gente pudesse ficar com algum percentual de terra isso já lá na constituição de 1934 por também na constituição de 1937 nós vamos ter lá no artigo 154 também o respeito aos selvícolas a posse das terras em que eles estavam né em caráter permanente e também não era possível a venda dessas terras então foi aí um reforço do que já dizia na constituição anterior na constituição de 46 que aí a gente tem uma outra forma de narrativa a gente tem também no artigo 216 né o respeito aos selvícolas a posse das terras onde se acharem permanentemente localizados com a condição de não transferirem esse território mas percebam da década de 40 à década de 80 nós tivemos uma expropriação territorial muito grande no nosso país o período da ditadura militar lá da década de 60 ele tem com maior ênfase né uma entrada dos militares dentro dos nossos territórios mas nós tivemos desde a década de 40 quando em 1920 por exemplo na década de 1910 a 1920 nós tivemos vários territórios que foram reconhecidos e que foi dada aí uma legitimidade dos povos indígenas estarem ali inclusive legalmente né então reservaram áreas territoriais demarcando elas em 1908 nós tivemos demarcações 1910 1911 1918 tivemos redemarcações de grandes territórios mas na década de 40 a 1980 nós tivemos a expropriação de vários desses territórios então mesmo garantidos aí nessas constituições anteriores em 46 né teve aí o respeito da posse das terras aos selvícolas sem essa condição de transferirem que foi reforçada em 67 quando foi assegurada a posse das terras para os povos indígenas desde que eles estivessem habitando esse espaço territorial e também o direito do uso fruto exclusivo dos recursos naturais né e todas as utilidades neles existentes bom isso se disse lá em 67 e nós tivemos uma emenda constitucional em 69 que estava lá dizendo que as nossas terras eram inalienáveis né nos termos da nossa lei federal que nós tínhamos a posse permanente que nós tínhamos o direito do uso fruto exclusivo das nossas riquezas o que hoje não é possível né visto o que está acontecendo com as minerações em terras indígenas enfim aí nós tivemos aí os nossos direitos constitucionais de uso e aí é um diálogo que eu gostaria de fazer com um grande pesquisador que é o professor Peruso novamente né que ele fala do respeito da validação constitucional a respeito das diferenças né então é importante que a gente registre que logo no primeiro artigo da constituição de 88 né o legislador ele constituinte ele afirmou né que todo o poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos e diretamente nos termos da constituição então se o poder emana do povo como nós temos hoje tantas formas de violências praticadas e legitimadas pelo nosso governo que vai contrário ao que o povo quer né como a gente pode permitir que o próprio governo se tome como autoridade máxima que é dentro do nosso estado nação mas o direito de ferir o próprio povo é além disso o a gente também vê que a república federativa do Brasil ela tem uma premissa que é a construção de uma sociedade livre justa e solidária né se nós temos isso garantido e se nós temos também garantido a promoção do bem de todos sem preconceito de origem raça sexo cor idade ou qualquer outra forma de discriminação isso está no nosso artigo terceiro como nós temos aí legitimada toda essa forma de opressão e violência contra os povos indígenas mas também grande parte da população brasileira a população negra a população periférica por que que nós enquanto povo legitimamos esse governo autoritário e fascista que nós temos no poder eu acho que nós precisamos nos rever enquanto população também bom e seguindo então eu gostaria de trazer também aí o nosso a nossa constituição federal quando nós chegamos então nesse lugar da constituição federal de 88 bom dos povos indígenas nós tivemos ainda antes da constituição federal de 88 e aí só uma aspas aqui o estatuto do índio o estatuto do índio foi promulgado em 73 que tinha essa intenção de que a população indígena fosse integrada ao restante da sociedade nacional que é o que hoje diz o nosso governo inclusive nos seus discursos antes de se eleger enquanto presidente da república ele já trazia essa intenção dessa integração dos povos indígenas bom o estatuto do índio ele traz prioritariamente que as populações indígenas estejam como o restante do povo sem garantir nenhum direito às nossas tradições aos nossos costumes então eu fico refletindo que o nosso governo infelizmente ele ainda trata o estatuto do índio como ordenamento jurídico maior ele desconhece a nossa carta magna de 88 e uma das coisas que eu tenho me atentado é pensar como a gente elege os nossos mandatários os nossos presidentes os nossos deputados sem que eles conheçam a nossa constituição federal essa devia ser uma premissa antes de você se candidatar você devia fazer uma prova para saber se você conhece a constituição federativa do Brasil bom os direitos constitucionais dos índios que estão expressos aí no capítulo oitavo da carta de 88 que é o da ordem social que é o título da ordem social capítulo oitavo dos índios ele além de trazer dois artigos extremamente importantes que é o artigo 231 e o 232 da constituição federal também a carta magna de 88 ela traz ao longo de outros textos vários artigos enfim que a gente pode usar para os povos indígenas depois a gente vai ver alguns deles bom os direitos com relação aos índios principalmente o direito do artigo 231 ele nos garante aí poder ser diferente né eu acho que essa é a premissa né a gente pode ser diferente a gente tem tradições diferentes a gente tem línguas as crenças o censo do IBGE diz que nós somos 305 povos indígenas em 2010 nós sabemos que esse número deve aumentar porque hoje vários povos indígenas estão buscando aí o seu reconhecimento identitário então eu acredito muito nisso então nós temos direito de ser diferente nos reconhece a nossa organização social nos reconhece os nossos usos costumes e tradições nos reconhece o nosso as nossas terras as terras que tradicionalmente nós ocupamos mas hoje esse direito que é assegurado na Constituição Federal do artigo 231 também é colocado como um ponto de retirada de direitos que é essa nova né interpretação desse artigo e aí a geração do marco temporal né e que depois eu vou trazer também bom cabe ao Estado de acordo com a Constituição Federal demarcar as nossas terras proteger as nossas terras e respeitar todos os bens que nela estão né cabe ao Estado então promover vários direitos quando a gente usa o artigo 231 cabe ao Estado promover o direito à saúde o direito à educação o direito às nossas línguas o direito às nossas tradições com relação ao direito à saúde aí eu vou trazer só os que são essenciais nesse momento que é o direito à saúde visto que nós vivemos um momento de pandemia da covid-19 nós temos aí com relação ao direito da saúde a criação né em 1999 da lei Arouca que depois vai desencadear né na criação dos distritos sanitários especiais né que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena né que é formada por esses distritos hoje são 34 distritos que atuam nos territórios indígenas e que devem aí de acordo com o sistema único de saúde ao qual ele está ligado ele deve garantir atenção primária à saúde dos povos indígenas bom eles foram implantados nas terras indígenas para atender a nossa população a partir aí de critérios geográficos nós temos então vários distritos os 34 distritos sanitários bom de acordo com com esses distritos e aí pensando nessa lei que que criou né política pública né porque a lei também cria né ou dá esse ordenamento a criação de política pública pensando essa política pública da Secretaria Especial de Saúde Indígena e do subsistema de saúde com uma participação indígena né para que a gente fizesse o controle social fizesse o planejamento né da nossa população de acordo com as nossas tradições e cada população é distinta e é diferente entre si é importante a gente perceber e aí eu só vou aguardar que vocês me avisem com relação ao tempo porque tem bastante coisa ainda para falar bom é importante a gente perceber que na criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena e a gente podendo participar do controle social participar do planejamento a gente quer e gostaria desde sempre desde as nossas conferências esse ano de 2020 era para acontecer a Conferência Nacional de Saúde Indígena a gente quer que respeite e valorize as nossas práticas tradicionais né a gente quer que a saúde indígena ela seja realmente pensada junto com os indígenas mas nós podemos perceber que nesse momento de 2020 não foi isso que aconteceu visto que a CESAI demorou muito para dar uma resposta e nós tivemos que incidir junto ao Supremo Tribunal Federal para que o governo brasileiro o Estado brasileiro pudesse pensar uma saúde indígena e um plano de enfrentamento à pandemia da Covid-19 bom com relação à saúde indígena a saúde deve então promover essa atenção básica né ter esses serviços como uma forma de reforçar a nossa autodeterminação né de nós povos indígenas contando com uma assistência personalizada né que valorize a nossa medicina mas também esse trabalho desenvolvido pela CESAI e aí junto ao Ministério da Saúde porque ela faz parte do sistema SUS né de atenção primária a CESAI ela deve pensar junto com os povos indígenas né e aí através da política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas propor e estruturar esse modelo mas nós não temos visto esse diálogo que deve ser um diálogo permanente né desse planejamento execução e avaliação né bom e aí nós tivemos dentro disso também uma outra política pública que é essa política pública que tange a educação né nós povos indígenas temos direito a uma educação diferenciada né e com relação ao direito à educação diferenciada nós estávamos inclusive né dialogando na no Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena nos últimos dias né e tivemos vários professores vários antropólogos juntos dialogando com instituições de ensino com secretarias de ensino enfim mas nós temos aí o direito né da utilização das nossas línguas maternas como um processo próprio de ensino aprendizagem Joselé desculpa te interromper mas você pode terminar em cinco minutos para ter um tempo para o debate desculpa o que você está falando é super importante e a gente precisa ouvir mas é que a gente tem um tempo limite para a sessão desculpa então nós temos aí a educação escolar indígena que deve ser organizada né por meio da sua política interna também própria de cada povo né e também através dos territórios etnoeducacionais né visando aí que a gente precisa ter uma educação diferenciada nos nossos territórios e isso é garantido nesse direito à diferença né a gente tem sempre falado que não é um privilégio mas é um direito né que trata tanto a constituição federal que nos assegura esse direito mas também é um tempo de novas ações com relação à educação escolar indígena bom é necessário então e foi legal que a gente conseguiu avançar nos termos da educação escolar indígena porque nós conseguimos desde ter garantido uma educação diferenciada através da LDB a gente também conseguiu garantir a lei de cotas nas universidades que foi uma luta né dos próprios movimentos dos movimentos sociais do movimento indígena e nós temos também um grande avanço e a gente precisa falar dos avanços que foi a lei também da que surgiu a partir do debate da lei de cotas as ações afirmativas nas universidades né e essas ações afirmativas elas têm aí fortalecido fortalecido o ingresso de estudantes indígenas de forma diferenciada nas universidades o que teve também como gerador dos cientistas indígenas dos pesquisadores indígenas também no âmbito das pós-graduações e eu sou fruto né desse movimento e aí fui para a pós-graduação enfim na antropologia nós temos vários antropólogos indígenas que estão nesse meio das ações afirmativas que foram também geradas através da Constituição Federal bom e aí para finalizar eu gostaria de trazer aí um pouco dos retrocessos né nos nossos direitos e aí o diálogo é com o professor Stephen Bainese né de maneira mais aproximada mas também uma reflexão intensa né desse diálogo com antropólogos indígenas no ano de 2020 nós tivemos aí vários indígenas e quilombolas que foram vítimas de assassinatos né e que são ataques em escalas de extrema violência né que atinge os povos tradicionais e também os povos indígenas e a gente vê com muito medo né esses ataques às lideranças indígenas movidos pelo conflito no campo e esse conflito no campo ele foi se intensificando nos últimos dez anos né mas nós vimos que com a chegada do governo Bolsonaro ao poder isso se acentuou e se acentuou de forma muito ruim né porque nós vimos e nós já tínhamos desde os anos dois mil esse grande movimento da bancada ruralista no congresso nacional junto com a bancada evangélica junto com a bancada da mineração que é constituída por parlamentares de diferentes partidos e eles se articulam de uma forma que enfraquece os direitos dos povos indígenas e atacam os nossos direitos que foram assegurados na Constituição Federal de 1988 e de que forma que eles têm feito isso eles têm feito isso de forma com as proposições legislativas então são as PECs são as PLs né são as portarias são os decretos que eles têm aí costurado entre si e que são várias a PEC 215 que é desde o ano dois mil aí quer retirar do poder executivo a demarcação dos territórios né e passar para o poder legislativo nós vimos que esse projeto de lei sofreu algumas complementações se alterou ao longo do tempo ganhou novas nomenclaturas né mas no no seu na sua raiz ele continua existindo aí a eleição do governo Bolsonaro é essa resposta da extrema direita né e que vem aí do agronegócio desses projetos desenvolvimento desenvolvimentistas né que atacam os direitos dos povos indígenas e que são favoráveis à expropriação e à invasão do território seja por madeireiros seja pela iniciativa privada seja para grandes empreendimentos né que muito bem trouxe o professor Enio e o governo Bolsonaro reforçou diante do seu discurso várias vezes a não demarcação de nenhum centímetro de território indígena nem quilombola né e fazendo essa afronta né à constituição federal desde primeiro de janeiro então ele já iniciou dando várias canetadas querendo desmontar a FUNAI transferir a demarcação das terras indígenas para o ministério do abastecimento pecuária e agricultura que a gente sabe que é um inimigo dos povos indígenas e também aí agora nesse momento de pandemia a gente viu quando o governo Bolsonaro não conseguiu atender a nenhum segmento da população brasileira a não ser o agronegócio a não ser as empresas né e fez aí um discurso sempre contrário à saúde né sempre contrário a gente ter um projeto real que possa enfrentar a pandemia da covid-19 né tanto que o Supremo Tribunal Federal está aí agindo para que o governo possa fazer um planejamento que possa atender as comunidades indígenas mas nós vimos também que quando a deputada Joênia Apichana junto com a bancada dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais traz aí essa necessidade de se pensar uma legislação que possa atender as comunidades tradicionais como um todo né a gente viu o que o governo Bolsonaro fez né ele simplesmente retirou todos os pontos que eram de extrema necessidade como levar água potável a todas as comunidades indígenas e a ministra Damares né consensuando com o governo Bolsonaro falou que os povos indígenas não tinham sido amplamente consultados para que fosse levada água potável para eles nesse momento de pandemia que era um dos pontos que a gente tinha debatido e trouxemos aí nessa nesse projeto de lei que foi aí trazido pela frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas bom nós temos aí a PIB que tem feito várias ações né com um plano de enfrentamento e que o governo agora começa a colocar os próprios indígenas né trazendo alguns cooptando algumas lideranças indígenas para si e fazendo com que o próprio movimento indígena entre em debate mas isso é uma ação que a gente já conhece né que a gente já viveu em outros momentos extinguiu os conselhos de participação né nós estamos e sabemos que somos e somos o grupo mais vulnerável diante da pandemia da covid-19 e não temos condições de fazer esse enfrentamento sem o uso né do estado porque o estado tem essa condição é a gente vê que as nossas aldeias estão num processo de adoecimento e a gente tem tentado nos mobilizar enquanto movimento indígena para fazer as ações que são necessárias para as nossas comunidades e infelizmente temos o estado hoje como um inimigo dos povos indígenas enfim e de vários segmentos da população brasileira bom eu tinha várias outras coisas para trazer mas eu sei que o nosso tempo é curto justamente para que a gente possa debater muito obrigada Joselé muito obrigado pela sua apresentação maravilhosa quer dizer a apresentação foi maravilhosa o que você disse evidentemente é de um de uma violência quer dizer mostra uma violência coisa que nos deixa a todos que nos que nos preocupamos com os outros e que vemos nos outros nossos concidadãos absolutamente chocados e impactados bom eu queria propor que a gente fizesse uma rodada de discussão a gente não tem eu consultei a Isabela a gente não tem perguntas no chat então eu vou propor eu proponho assim a gente faz mais uma rodada a gente tem mais 20 minutos de discussão então dá para a gente fazer com calma e aí eu quero fazer a proposta com que o Enio encerrou a sua a sua apresentação que é e a antropologia nesse contexto como é que fica então eu proponho que a gente siga a a ordem que a gente fez na primeira coisa pode ser na primeira rodada pode ser Luciana pode é muito interessante a sua percepção Luiz Eduardo porque é realmente o que ficou muito presente desde quando o Enio encerrou a fala dele é uma questão muito parecida com isso em que medida a antropologia tem se permitido interpelar e como ela tem recebido essas interpelações e tem problematizado mesmo o próprio campo um campo que se consolida de maneira um tanto quanto hegemônica e até homogênea com presenças que tem lugares ocupados com seus corpos ocupados por lugares de exercício do poder e de e de hegemonia né o que eu percebo é que é há um abalo há uma há um tensionamento há uma desestruturação de esquemas assentados reconhecidos muito consolidados é que se dão tanto pela capacidade da antropologia em se permitir interpelar o campo se permitindo interpelar mas sobretudo por uma demanda que parte de lugares subalternizados e que tem se colocado de maneira extremamente insubmissa né e que apresentam para o campo questões que devem ser pensadas e repensadas de maneira muito séria muito articulada sob pena de não experimentar o avanço né eu fui aluna do Roberto Cardoso de Oliveira e ele falava muito de fricção interétnica eu estou pensando aqui como a chegada de algumas presenças na universidade sobretudo após das políticas de ações afirmativas né começadas implementadas na UNB em 2004 mas como as presenças negras indígenas quilombolas no espaço da universidade tem provocado fricções que são interdisciplinares não necessariamente interétnicas né mas é muito interessante na minha fala de hoje por exemplo para conseguir alcançar o que eu gostaria de alcançar eu tenho que recorrer a pessoas da filosofia da saúde da história né porque há uma entrada de uma demanda no campo que é também interdisciplinar e interdisciplinar de maneira radical né eu acho que a antropologia tem tem desempenhado bem o papel até aqui de manter uma escuta aberta mas não somente a escuta né e converter isso em ação se a gente olha para a própria associação a própria associação aceita o desafio de experimentar algumas mudanças de provocar algumas mudanças de colocar alguns sujeitos em um local de protagonismo para falar de questões pertinentes né a si próprio isso é muito interessante né essa é a minha percepção até aqui a partir da provocação do do Enio né mas eu fui bastante provocada também pela fala do Luiz Eduardo no começo quando você lembra do 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 Pedro Aleixo porque na verdade a gente está vivendo uma situação de violações generalizadas de direito né não é somente o governo grande agente dessas violações e aí você lembra das forças policiais por exemplo né eu acho que a antropologia conseguiria desestabilizar bastante esse essa hegemonia que ainda está presente no campo se perguntando em que medida a antropologia tem reproduzido lugares de privilégio também assim né e os privilegiados são agentes de violência né ao viver ao vivenciar um privilégio como se fosse direito se perpetua uma violência também né eu acho que se a antropologia conseguir chegar nesse tensionamento a gente avança enormemente no campo né um campo que nos nos forma um campo em que a gente está atuando assim acho bem bem interessante é isso eu acho que você falou super importante Luciana eu acho eu só queria adicionar que eu vejo aí não apenas uma dimensão política mas tem também a dimensão epistemológica que é a coisa do conhecimento e tem uma dimensão que a gente inclusive a gente vivencia mas a gente está pouco habilitado que é a questão ontológica o que isso significa ser em sociedade ou estar lá hoje numa sociedade como essa né e como que esses conhecimentos eles vão desestabilizar as certezas tradicionalmente tomadas pela antropologia eu acho que eu acho que não pode ser só uma dessas dimensões uma dimensão apenas tem que ser todas as dimensões porque senão fica nós somos uma disciplina de pensamento e é nossa obrigação nos pensarmos né é nossa obrigação nos voltar mas enfim eu desculpa ter interferido mas eu achei muito importante Enio com você então é por um lado eu me senti já contemplado né nessa mais recente intervenção da Luciana acho que ela traz uma questão importantíssima eu até fiz recentemente logo no início da semana né e portanto no início da reunião brasileira de antropologia eu fiz um postzinho super modesto né nos stories do instagram comentando né que o negris antropologia né que é o perfil né do coletivo do comitê já tinha tornado essa RBA uma reunião histórica né e e e acho que é isso né é irreversível e é bom que seja irreversível nesse caminho que a gente é tá trilhando aí por força dessa incidência então acho que isso é muito importante marcar isso é muito importante caracterizar e isso tem um vínculo com algumas questões que emergiram já lá na primeira né sessão do simpósio esse é um ponto o outro ponto é que essa intervenção da Luciana nos traz para discussão a questão das estratégias né de como a gente vai enfrentar esse cenário e não só no âmbito da associação mas esse cenário de cerco né absoluto que a gente está vivendo na sociedade e aquelas três pontuações finais que eu fiz elas foram absolutamente digamos assim singelas modestas e muito mais expressão de uma perplexidade do que de alguma digamos assim de algum horizonte de atuação e luta que eu consiga prefigurar com clareza entendeu com distinção é eu acho que tudo inclusive os sistemas de opressão tudo que a gente vive hoje é muito precário é muito instável é muito desequilibrado né o que que eu quero dizer com isso e imprevisível o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer que não identifico pode ser ignorância minha né mas eu identifico muitos poucos movimentos sejam analíticos interpretativos sejam né de incidência política que consigam nos mostrar o que vem por aí além daquilo que a gente já testemunha cotidianamente né é eu tô não que isso necessariamente me preocupe mas essa dificuldade que eu reconheço não só em mim mas em outros de capturar o que possa ser o futuro né imediato vamos falar de 2021 que tá aí na porta né é uma dificuldade que me atravessa é vou dar um exemplo concreto né de duas coisas assim bem aparentemente separadas né mas que sinalizariam para um 2020 são coisas que aparecem em 2021 que tem a ver com o passado mas que tem a ver também com posições potentes de transformação em 2021 a gente vai comemorar e é em janeiro daqui a dois meses os 50 anos da declaração de barbados né é subscrita por vários antropólogos homens e mulheres né é em 1970 né e é uma declaração onde os termos genocídio e etnocídio são ubíquos na caracterização do que ocorre com os povos indígenas né na América Latina isso já faz um aponte com a apresentação bastante completa né que Josileia fez dessas violações de direito né então tá aí que eco essa declaração traz pra nós né o que que tava posto há 50 anos atrás que digamos assim que nos obriga a reler aquela declaração à luz do contexto em que a gente vive esse é um dado o outro que talvez é mais prosaico é mais doméstico é mais cotidiano e eu diria que é mais é mais doméstico é mais prosaico e é mais dentro das questões que eu tava tratando na minha intervenção que também em janeiro de 2021 a gente tem uma outra comemoração talvez que é a comemoração da primeira resolução do CONAMA que é de janeiro de 86 o CONAMA que é instituído pela lei que cria política nacional de meio ambiente uma lei de 81 uma lei do governo Figueiredo uma lei do governo militar que cria um conselho com competência legislativa por meio de suas resoluções e participação de representação da sociedade civil e a resolução número 001 do CONAMA o que é que ela fez ela disciplinou o procedimento de licenciamento ambiental das grandes obras dos grandes empreendimentos não é pouca coisa isso é pré-constituição e também nós temos 35 anos em janeiro que ela também é uma resolução de janeiro então eu tô falando sobre essas duas coisas porque elas me parecem marcos referenciais de diferentes processos a diferentes escalas que nos falam de um país que a gente gostaria de construir que a gente gostaria de estabilizar ao longo do tempo um país que sinaliza para o respeito aos direitos um país que combate o crime de genocídio o crime de etnocídio e um país que tem que se preocupar com as suas projeções desenvolvimentistas no espaço e no território dos outros então era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês e pensar o lugar da antropologia nessa treta nós também nós estamos assim nós não sabemos por onde ir é um enfim Josileia bom eu acho que nós temos aí algumas reflexões bem importantes tanto que a Luciana quanto o Enio trouxeram e o Luiz também que é importante e eu fiquei e me pergunto muito o lugar da antropologia o lugar da ciência na realidade e o lugar da ciência antropológica como uma ciência do pensamento como uma ciência e que eu tenho visto que tem todas as possibilidades de leituras e da própria história da antropologia nós vemos que a antropologia ela ela sai desse lugar só de pensamento né e de construção epistêmica para um lugar de movimento de ação e no ano de 2018 quando a gente dialogava em uma mesa eu dialogava com o professor João Pacheco Tonico Benites a gente falava um pouco dessa ação da antropologia vários colegas antropólogos tem se debruçado tanto a refletir quanto a construir seja um documento seja uma análise mas também documentos que vão promover ações diretas na construção de direitos na construção de diálogos né nós temos isso nas licenciaturas interculturais indígenas e aí eu quero citar as colegas antropólogas Antonella Tassinares e de vigióres a Evelyn Zia né o quanto essas colegas antropólogas né se debruçaram para pensar essa política de ação afirmativa dentro da Universidade Federal de Santa Catarina e o quanto se dedicaram para que a licenciatura intercultural fosse realmente um curso que faz parte e que possa estar presente com regularidade de ingresso dentro da universidade então a partir dessa dessa experiência que é muito pontual que é muito pontual na área da educação né mas visto todo o diálogo que a antropologia tem feito né frente a luta pela demarcação dos territórios né e a legitimidade da da busca por esses territórios tradicionais dos povos indígenas né eu vejo que a antropologia passa a ser uma ciência de ação né uma ciência de muita ação inclusive ontem nós dialogávamos no grupo de trabalho sobre esse lugar do antropólogo negro e negra e esse lugar do antropólogo indígena né que não é um lugar somente de reflexões e de construções teóricas é um lugar de muita ação nós antropólogos indígenas por exemplo no ano de 2020 estivemos presente de forma muito ativa né construindo junto com o movimento indígena o acampamento terra livre online a assembleia da resistência para tratar sobre a mobilização e movimentação de projetos para conter a pandemia da covid-19 então eu vejo a antropologia nesse momento e essa responsabilidade da ciência antropológica como uma ciência ativa e que pode mudar inclusive a vida dos povos indígenas dos povos negros dos povos periféricos sabe eu considero que nós estamos obviamente muito afetados pela pandemia que a gente vive nesse momento mas nós estamos muito ativos e aí isso é toda a antropologia e não só esse recorte dos antropólogos né que fazem parte dos antropólogos indígenas antropólogos negros e negras bom nós temos visto na sociedade aí isso é um outro ponto que eu gostaria de trazer que infelizmente nós temos muitos retrocessos mas nós também temos que revisitar a nossa história para que a gente possa pensar sobre os avanços que tivemos os avanços na área do direito né e esses avanços são avanços concretos tanto que esta nossa mesa quando ela fala de retrocessos e aí a gente frisa essa palavra né de retrocessos ela está dizendo que há o interesse de desconstruir toda a construção que tivemos até esse momento bom tivemos muitos enfrentamentos tivemos muitas perdas principalmente os povos indígenas sim mas nós avançamos também nós avançamos em saúde em educação em cultura né nós tivemos aí dentro da área da cultura brasileira um reconhecimento às culturas populares coisa que antes nunca foi feita e que própria parte da antropologia que discute patrimônio vem fazendo e reconhecendo essas culturas populares e que não existia isso quando a gente estuda uma antropologia de patrimônios né a gente há de reconhecer isso então nós tivemos muitos avanços hoje o que nós temos é uma sociedade brasileira e aí gostei muito quando a Luciana falou né que não é só o governo mas nós temos os vários as várias composições da nossa sociedade né e que temos aí várias violências cometidas né nós temos uma parte da nossa sociedade que está muito apática diante de tudo que está acontecendo mas eu gostaria de nos questionar ainda mais seria apatia ou seria egoísmo né visto que nós vivemos nesse mundo neoliberal em que embora nós estejamos conectados todos em várias redes mundialmente a gente está cada dia mais isolados pensando né muito no eu e aí esse egoísmo é um reflexo também Joselé vai cair em dois minutos você pode falar até o final não tem problema não mas em dois minutos a sessão cai aí vai desligar então na hora de desligar gente olha obrigado pela pela presença de vocês foram três apresentadores maravilhosos enfim Joselé a palavra é sua obrigada professor obrigada mas encerrando já ótimo porque eu também gostaria de agradecer Encerrando então muito rapidinho essa sociedade que nós temos então que é a resposta né que nos dá a presença de um governo como o que temos hoje e nós temos sim muitas mobilizações acontecendo então embora haja uma parte de uma sociedade aí muito fanática e fascista nós temos uma mobilização sim permanente de vários movimentos e de vários setores bom com isso eu também agradeço muito obrigada pela participação e obrigada aos colegas Últimas palavras Posso começar? Claro Eu gostaria muito de agradecer de maneira muito especial ao Luiz Eduardo e a Isabela Tamaso por propiciar esse momento né pra gente desde a primeira sessão quando a gente vem discutindo essa antropologia e como ela está se posicionando né diante desses desses dilemas atuais que como o Luiz Eduardo muito bem lembra não são somente políticos né ultimamente eu tenho falado que não é uma questão somente de epistemicídios que a gente tem que tratar mas de outro epistemicídios né porque eles estão inseridos nessas estruturas mais 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 clássicas mais consolidadas né estruturas políticas estruturas de produção do conhecimento então obrigada Isabela e Luiz por esse momento e eu agradeço de maneira muito especial ao Enio e à Josileia por esse momento nessa sessão que é discutir a guerra contra os direitos né o que a gente vivencia hoje no Brasil é uma situação absurda de guerra contra os direitos em que os direitos e a própria dignidade humana só são conseguidos a partir de luta se não se não houver uma luta um confronto né uma exigência para que esses direitos se efetivem eles não acontecem o que a gente vivencia de fato é uma situação de guerra né e é muito bom perceber que desse lado da trincheira a gente não está só né temos companheiros e companheiras de luta a ABBA é uma associação que tem se colocado do mesmo lado da trincheira que a gente nessa guerra que a gente está travando né e a antropologia ela tem se permitido ser interpelada e tem mantido uma escuta atenta a esses sujeitos que estão lutando pela realização dos seus dos seus próprios direitos né lembrando que a realização dos próprios direitos só é uma possibilidade a partir do momento em que esse eu hegemônico que a Sueli Carneiro fala reconhece a situação de privilégios que que vivencia né é muito obrigada a todos vocês quero agradecer também a Sária Milena do da interpretação em libras a acessibilidade nesse momento histórico político de crise sanitária que a gente está vivendo é fundamental a libras aqui é fundamental e garante que nosso pensamento chegue onde ele tem que chegar né e obrigada ao Pedro também por conduzir a gente nesse na realização né desse seminário obrigada viu pessoal Enio você quer só dizer que eu sigo a relatora faço minhas palavras da Luciana é o que depois de tudo isso então acolho e retransmito a vocês tudo isso que a Lu falou estamos estamos juntos Isabela você quer dizer alguma coisa o meu agradecimento a todas vocês Luciana Joselé e Enio foi um prazer estar com vocês e uma alegria e muito bom ouvir denúncias e proporcionar esses debates e reflexões então eu vou fazer uma coisa que eu não sei se foi feita nos outros seminários e vou encerrar a sessão muito obrigado a todos obrigada boa tarde bom trabalho pra gente um beijo Enio tchau beijo pra todo mundo grande Lu Joselé tchau Joselé tchau ou dejando Tchau 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 E aí